Olá pessoal e amigos do canal ônibus em trânsito, canal que graças a vocês tem se tornado referência quando se trata de ônibus usados e excelentes oportunidades. Hoje é dia 23 de setembro de 2020, quarta-feira pessoal, na tela é isso mesmo, Marco Polo Paradiso, geração 6, trata-se do Paradiso 1200 HD. Ele é ano e modelo 2007, sob o chassis Scania K340iB. Veículo impecável, inclusive pertenceu à aviação Breda. O carro possui ar-condicionado, vidros colados, rodas todinhas de alumínio. Funilaria, lataria, pintura perfeitos, parte elétrica, tudo funcionando perfeitamente, como vocês podem ver em fotos recentes. Como eu digo pessoal, quem tiver com o equipamento melhor, é o que vai ganhar aí, logo, felizmente, estão começando a caminhar novamente as coisas. Observem aí, conta com vigia traseiro, veículo de procedência, documentação toda em dia, sem detalhes. E a turbina pessoal, recentemente aí, substituída, turbina original Scania. Chegamos ao interior, não foge nada do contexto geral do carro, são 48 lugares. Veículo conta com geladeira, sanitário, sistema de entretenimento, com monitores e aparelho de DVD. Conta ainda com tomadas 110 volts para carregamento de celulares e demais aparelhos. A bancada perfeita, reclinando, sem detalhes, sem rasgos, luzes de salão, luzes de leitura individuais, dutos de ar-condicionado. Tudo em perfeitas condições, higienizado, limpinho, prontinho para o seu cliente. O câmbio é o câmbio Comfort Shift, também revisado como os demais itens do veículo. E tá aí o painel de instrumentos, sem detalhes, sem ressalvas, carro, como eu disse, de procedência. O investimento são 140 mil reais, pessoal. O veículo está na capital paulista, a toda e qualquer prova. Entre em contato com o Rodrigo, inclusive ele estuda uma troca por um automóvel de menor valor. É lógico, converse com ele no telefone que está no vídeo. E sempre nos ajudando, lembrando que viu aqui no nosso canal. Valeu, Rodrigo, um grande abraço. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.